Às vezes eu fico pensando, onde está o amor? Às vezes eu fico pensando, onde está o amor? Depois que inventaram a moeda, parece que o amor acabou Quem sofre com tanta vaidade, é quem o amor cultivou Depois que inventaram a moeda, parece que o amor acabou Quem sofre com tanta vaidade, é quem o amor cultivou Quem nessa terra passou, deixando saudade assim Merece um trono na memória, ganância ameaça seu fim Quem nessa terra passou, deixando saudade assim Merece um trono na memória, ganância ameaça seu fim Oi, quem é justo permanece, acreditando no amor Quem é justo permanece, acreditando no amor Depois que encontrei camaradas, que vê na união o valor Distante do egoísmo, só quero viver o amor Depois que encontrei camaradas, que vê na união o valor Distante do egoísmo, só quero viver o amor Distante do egoísmo, só quero viver o amor Não é o valor O que é isso?